Você está namorando o Dante? Não. Não ainda. Ainda? Você está se ouvindo? Tá bem. Eu sei que você não gosta dele, mas eu odeio ele. Você sabe disso. E você sabe o motivo. Como você tem coragem de ficar com ele? Porque ele não é o pai dele. Tem certeza? Porque foi ele que me impediu de ligar para a polícia quando o pai dele estava batendo na minha mãe. Se dependesse dele, ela estava morta. Mas ele falou a verdade, não falou? Então, foi o Dante que estava do meu lado quando meu pai estava me batendo. Seu pai te bateu? O pai voltou a beber. O pai voltou a beber. Mas, e sua mãe? Minha mãe também. Minha mãe defende ele. A sorte que eu tive era que o Dante estava na casa do vizinho na hora que isso aconteceu. Ele ouviu tudo e chamou a polícia. Então, seu pai está preso. Minha mãe, ela não queria prestar queixa na hora. Ela fingiu que nada estava acontecendo. Só que, como foi comigo, não tinha muito o que ela estava fazendo. Graça, você está entendendo o que eu estou dizendo? O Dante sempre esteve do meu lado. Ele sempre me protegeu. Sempre. Quando a minha mãe falou na minha cara que preferia que tivesse perdido a mente do que meu pai é ele que estava do meu lado. Ela disse isso. Tudo o que minha mãe dizia quando eu via o pai do Dante batendo nela era tira minha filha daqui. Não deixa ela ver isso. mas ela nunca pedia para ele parar. Ele foi um covarde. Ele quebrou o nariz dela. Eu sinto muito. Tudo o que eu fiz foi correr para chamar a polícia. Tentar salvar a vida da minha mãe. Mas o Dante me segurou. Ele não deixou. O pai dele está solto por causa disso. Como que gosta de um cara assim? Como que não gosta de um cara assim? Me diz. Tá bem. Eu juro que eu tentei. Eu tentei mesmo. Só que o que ele fez por mim é totalmente diferente do que ele fez por você. E isso anula o caráter dele. Não anula. Mas ele pode ter mudado. Que bonzinho ele é, né? Por favor. Toma cuidado, tá? Ou você acha que essa mudança dele repentina é normal? que ela é como? Pode não. Ou você acha o que ele fez por você? Abertura